Há um ano, o programa Tempo de Despertar vem promovendo a reflexão, a conscientização e a responsabilização em homens autores de violência doméstica contra a mulher, objetivando a prevenção, o combate e a redução dos casos de reincidência deste tipo de violência. E o programa foi instituído aqui na cidade de Botucatu a partir de alguns artigos da conhecida Lei Maria da Penha e hoje representa um importante programa de política pública aqui da cidade. E isso graças aos vereadores Alessandra Luquezzi e Palinha, que são os autores do projeto de lei que foi votado e virou uma lei. Vereadora, qual a importância desse projeto para as questões da política pública aqui na cidade? Construir uma política pública que venha proteger a mulher, principalmente contra a violência da mulher e também acolher as dificuldades dos agressores, tirar essa cultura machista dessas pessoas foi um grande desafio para essa casa. Agradeço muito a assinatura junto comigo do vereador Palinha, porque nós tivemos aí que ouvir muitas pessoas para a gente poder fazer uma legislação correta. E agora grandes desafios são feitos à frente. Um programa, quando ele é institucionalizado, ele tem todo o seu período de maturidade. E agora nós estamos neste um ano de implantação, foi feita a lei em 2021, mas implantado esse programa durante um ano, vivenciado pela sociedade botucatuense, nós teremos agora, a partir da semana que vem, mesas redondas e discussões e vamos ver aonde nós, aqui do Legislativos, poderemos contribuir na melhoria dessa legislação feita em 2021. E, vereador Palinha, como foi o trâmite para que isso virasse, de fato, uma lei? Legal. Como a vereadora Sandra falou, a gente foi procurado, na verdade, até as primeiras conversas com assessoria da própria prefeitura. A gente teve também discussões com a própria juíza, a Cristina Escher, também daqui de Botucatu, que foi também, ela deu bastante incentivo, veio até uma deputada, me falha a memória do nome dela, que também veio aqui, e também deu um incentivo muito grande em relação à implantação desse projeto de lei. E eu fico feliz por ser homem e poder participar, fiquei muito honrado de poder participar da construção desse projeto, porque o tema é um tema muito sensível. E existem vários níveis de agressões e certas, algumas estão fora desse processo, homens não vão participar dele. Então, foi feito com muito cuidado, há muitas mãos, há muitas mentes, e poder, como foi dito, comemorar, acho que é comemorar realmente esse um ano de projeto, é importante para a gente poder, assim, saber que a gente está no caminho certo, poder dar continuidade a esse trabalho, como foi dito pela vereadora Sandra, fazer, agora, fazer ele crescer, ele inflar, com mesas redondas, discussões e tudo mais. Mas partiu realmente de uma demanda, de um período muito violento que a gente estava vivendo na sociedade, a época da pandemia, principalmente, isso se potencializou muito. Agressões às mulheres, que ficavam mais tempo em casa e tudo mais. Isso veio à tona, assim, a gente acompanha, desde sempre, a violência contra a mulher é um problema. Mas isso se potencializou muito nesse período. E daí veio para a gente a possibilidade de apresentar esse projeto de lei, e com todo carinho a gente acolheu e tem acompanhado, assim, o mais de perto que a gente pode, para ver ele dar frutos e saber que, assim, existem homens ainda que conseguem, né, dar um passo atrás, repensar e dar um novo rumo para a vida deles também, né, para poder proteger, obviamente, as mulheres que são as mais prejudicadas, né, no cotidiano, no dia a dia. O Tempo de Despertar é composto por uma equipe multiprofissional formada por assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos, sociólogos, professores e profissionais do direito, que atuam como facilitadores do início ao fim do programa. O homem, quando a mulher vai até a delegacia da mulher e faz o BO de agressão contra ele, aí imediatamente é encaminhado para o juiz, e o juiz determina a separação, né, que é a medida protetiva. Tendo essa medida protetiva, ele, obrigatoriamente, tem que estar participando do Tempo de Despertar, que dentro da medida já determina. E aí, qual é a logística? Ou ele vai até a Guarda Municipal e pega as informações, mas a maioria chega até a assessoria de inclusão, e lá a gente dá todas as informações a respeito de como ele tem que participar do grupo. Os encontros abordam temáticas como desconstrução do machismo, lei Maria da Penha, álcool e drogas, papel e saúde do homem e luta das mulheres. A gente trabalha como um todo a reflexão mesmo, e, assim, os homens saem, alguns saem muito mudados das nossas palestras, assim, na declaração que eles dão no final, né. A gente percebe que está evoluindo para um bem. É isso que eu ia te perguntar. Está fazendo um ano que o programa é desenvolvido aqui em Botucatu. Como você, como assessora de políticas de inclusão, avalia esse programa e avalia como os homens saem dele? Olha, nós, sendo voluntários, né, e a gente acredita que o programa dá certo. E nós tivemos, acho que, duas reincidivas só, né, de homens que tiveram que retornar, de tantos que já passaram por nós, né. Então, é um programa que a gente acredita que dá certo. E desde que o programa entrou em execução aqui em Botucatu, 182 homens já passaram por ele. E agora eu converso com uma coordenadora do programa, a Isabel. Isabel, eu gostaria de saber como que funciona na prática com esses homens que chegam até vocês. Então, Vinícius, eles são obrigados, né, por lei, ao mandado da Justiça. Eles têm que participar de oito encontros presenciais, de uma hora e meia a cada encontro. E são temas elaborados numa sequência, que, com o correr desses oito encontros, a gente espera que eles estejam, assim, mais aptos, né, a trabalhar com a fúria, descobrir qual é o motivo que ele tenha, qual gatilho que ele tem para fazer uma violência, seja qual ela for, né. E nós temos oito profissionais que trabalham, e a maioria nós estamos sempre em dupla, é o ideal que estejamos sempre em dupla. Então, são essas abordagens. Depois do oitavo encontro, eles têm que, a gente dá baixa na ficha, porque cada um deles tem uma ficha, como foi que eles se comportaram, como é que foi o transcorrer desses oito encontros, e daí a gente dá baixa nessa ficha e informa à Justiça que esse homem cumpriu regularmente os oito encontros, conforme determinação judicial. Ficou interessado e quer saber mais sobre esta lei? É só entrar no site da Câmara e procurar por Institui o Programa Tempo de Despertar. Esta proposta virou lei. É a Lei nº 6.301, de dezembro de 2021.